O ATR-72600 da Azul, que pousa no aeroporto de Pato Branco desde o dia 10 de janeiro do ano passado, virou o nome de um grupo de 41 pessoas que visita diariamente o local para acompanhar os pousos e as decolagens. É verdade que nem todos vão diariamente, mas tem um grupo que é mais aplicado. Entre eles estava o Morredivo. Anota na mão os detalhes para depois passar para uma tabela. Desembarcou 62 e embarcou 52. O grupo fica perto da cerca, concentração total. Você fica anotando. Qualquer piscada de olho, você já perdeu a contagem. Então, você fica de olho na descida dos pessoal do avião e eles ficam contando. Então, vai contando, fazendo a contagem, para no final bater os números. Até a média de passageiros por dia eles têm. Fizemos uma média para chegar em uma numeração de, em média, 111 passageiros por ida e volta, por dia. 111? 111. É uma média bem aproximada. No dia que fizemos a reportagem, seria o pouso de número 149 de um ano de voo da Azul em Pato Branco. Porém, por problemas mecânicos e mau tempo, 15 dias neste período não houve pouso. Dois foram por problema mecânico, né? Os 13, do total de 15, 13 foram por problema de vento. Eles lembram de casos bem específicos. Quem determina se pousa ou não, aterriza ou não, é o piloto. Ele não sentiu confiante de aterrizar aqui em Pato Branco, ele foi para Chapecó, aterriou para Chapecó. Aí, como o tempo estava bom, melhorou bem o vento, quase que zerou, ele voltou de Chapecó para Pato Branco e aí embarcaram o pessoal da, só a tripulação, no caso, o pessoal de Pato Branco que estava aqui para Curitiba, acabaram indo para Curitiba. A partir do dia 2 de fevereiro, os horários dos voos mudam, saem de Pato Branco às 10h30 da manhã, retornam no outro dia às 8h30. E há a luta da administração municipal de Pato Branco e é também, segundo pesquisas realizadas, a vontade dos usuários para que o voo saia daqui às 6h da manhã e retorne às 10h30 da noite. Aí vem o inverno, tem chuva, mas o grupo diz o seguinte, que vai vir mesmo em qualquer horário ou situação climática. Como agora com o sol frio, chuva, a gente está vindo, não vai deixar de vir depois também. Quando não vem um, vem outro. A gente vai sempre estar aí, algum, para marcar quantos passageiros chegam, embarcam e desembarcam. Eu particularmente venho e acredito que a maioria dos colegas também. Pode ser o voo a hora que for. Sim, pode cair chuva e tal, a gente torce pelo voo e a gente, é nosso hobby, é nossa diversão, é nossa paixão. Obrigado.